Envelhecer faz parte do ciclo natural da vida. É um processo que pode e deve ser encarado de maneira tranquila e a prática de atividades físicas colabora para isso. O projeto Corpo Mais, Dança Mais, desenvolvido na UFSM, incentiva pessoas acima de 40 anos a praticarem atividade física. A procura dos idosos é muito grande, muito intensa, então agora a gente conseguiu essa retomada e a novidade é que é um projeto que nós colocamos o nome 40 Mais, Corpo Mais e Dança Mais, com o pessoal a partir dos 40 anos. Então tem toda uma questão intergeracional e de preparação para o envelhecimento, além dos idosos a partir de 60 anos. Além da questão da saúde mesmo, tem a questão psicossocial, de apoio, a rede de amizade, o pessoal vem antes da aula e fica depois também. Tem o grupo da ginástica, o grupo da dança, tem as pessoas que ficam sentadas, tem gente que traz netos e familiares, então a gente vai fortalecendo essa rede também e dialogando com a sociedade. A universidade, isso aqui vai propiciar futuras pesquisas também para os acadêmicos da educação física e para o curso de dança. O projeto reúne 70 participantes que se dividem em ginástica e dança e ao som de diferentes ritmos musicais, cuidam da saúde enquanto também se divertem. Mais de 14% da população brasileira é idosa. São mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E essa parcela da população tem entre os direitos garantidos por lei o acesso ao lazer e a prática de atividades físicas. Aqui na UFSM projetos como este contribuem para saúde física, mental e estimulam a convivência comunitária dos participantes. Participar desse projeto ele é maravilhoso, porque além de me movimentar pelo menos uma vez por semana, eu estou fazendo uma coisa que eu amo. É muito gratificante porque a gente adquire, fortalece o corpo, melhora as energias, a memória, enfim, é tudo de bom para a nossa saúde. A gente fica torcendo para chegar quinta-feira para vir fazer os exercícios aqui, porque isso é coisa muito boa, é ótimo. Memória para o equilíbrio, para os movimentos da gente. A gente fica bem levezinho, dorme à noite que é uma beleza. Eu acho maravilhosa a experiência, né? Porque a gente mexe o corpo, acaba aquele sedentarismo, né? E é tão importante ainda mais assim, quanto mais idade a gente vai ficando, tendo maior a necessidade do movimento, né? Porque senão os músculos, todo o corpo vai enrijecendo e a pessoa vai até adquirindo doenças. Aliás, atividade física é para todos, né? Mas para o pessoal, né? Mais de 40, melhor ainda. Esse é o primeiro ano que eu estou participando do grupo e estou adorando, porque eu sou aposentada e ficava as tardes inteiras em casa. Então, isso aqui para mim está sendo maravilhoso. É uma oportunidade que eu tenho de me movimentar, me expressar. Até quem já é experte na área da dança, hoje se aventura como participante. É o caso da Mara. Durante toda a minha trajetória acadêmica, eu atuei tanto na educação física quanto na dança. Então, como sempre ela esteve presente na minha vida, eu procuro continuar com esse universo que é a dança, que é essa arte, essa linguagem corporal que é a dança. Então, é algo que me move. O primeiro sentimento é de gratidão. Gratidão por um espaço que me acolheu por tanto e tantos anos e que me dá essa possibilidade de retorno, de continuar fazendo aquilo que eu gosto e tentar compartilhar isso com outras pessoas. E é compartilhando saberes que o projeto também contribui para a formação dos acadêmicos do centro, que atuam como monitores. Eu dou aula junto com o Prof aqui no projeto e está sendo uma experiência bem engrandecedora, que com certeza eu vou levar para a minha formação e que vai potencializar conhecimentos porque a gente está mais acostumado a trabalhar com jovens, com crianças e não tem esse olhar tanto de uma aula de dança para uma pessoa mais velha, como que a gente cativa a pessoa mais velha a fazer uma atividade, como que a gente planeja uma aula, quais são os instrumentos pedagógicos que a gente vai usar. Entender a importância de um corpo preparado para o envelhecimento, que vai envelhecer de forma saudável, que não vai ter tantas dificuldades envelhecido e poder trabalhar isso e ajudar essas pessoas a terem uma qualidade de vida melhor nessa fase tão controversa da vida que as vezes as pessoas ficam se sentindo frustradas por irem perdendo mobilidade, por ir perdendo força. Então poder ajudar eles a continuar tendo um pouquinho de autonomia nas suas vidas porque tem pessoas que tem mais de 80 anos, 84, 85 anos, então é bem legal poder aprender e ensinar com eles. O projeto tem aulas todas as quintas-feiras, das 13 e meia às 5 e meia da tarde. Mais informações podem ser encontradas no Instagram do Centro de Educação Física e Desportos com o arroba cef de UFSM.